As informações contidas nesse documentário e que foram declaradas pelo ex-cangaceiro Volta Seca ao jornalista Belier Júnior do jornal Diário da Noite em matéria que foi publicada entre os meses de dezembro de 1949 e janeiro de 1950, não condizem com a realidade, pois apresenta fatos inexistentes e fantasiosos que jamais existiram em todo o ciclo do cangaço lampiônico. Trago a matéria ao conhecimento geral apenas para efeito de curiosidade e espero contar com a compreensão de todos que sempre nos acompanham. Atenciosamente, Geraldo Antônio de Sousa Júnior, criador e administrador do canal Cangaçologia. Como se foja um cangaceiro? Capítulo 17 O juiz quebrou a sua palavra Foi julgado e condenado com a idade de 15 anos Pulei de prisão em prisão, escondido pela própria justiça até completar 18 anos de idade Impressionantes revelações de Volta Seca sobre o ilegal julgamento de queimadas Agora é que nós nos aproximamos do término dessa história real contada pelo seu principal personagem Que atualmente se encontra encarcerado na penitenciária do estado da Bahia Não duvidamos da sinceridade das declarações desse moço Feitas a reportagem e transmitidas ao público Hoje, os leitores do Diário da Noite já conhecem através dessas mesmas declarações Aspectos íntimos da vida de Lampião e Maria Bonita E dos homens que constituíram o sinistro grupo Que durante anos estendeu o terror e a morte pelas caatingas nordestinas Voltamos novamente a entregar a palavra à Volta Seca Depois de contar tanta coisa movimentada Eu volto a minha atenção ao meu caso Eu tornarei a falar sobre a minha interdição Não obstante haver obtido a minha libertação condicional O senhor há pouco me disse que eu quase nada falei sobre a minha infância Quase não tive infância, meu amigo O que eu posso dizer é que desde pequeno que eu tenho sofrido Desde a idade de 9 anos que eu carrego essa minha triste sina Eu tive um lar, um lar feliz Meu pai, minha mãe Eu via desabrochar minha infância dentro desse sentimento de felicidade Que há de sentir toda criança Apoiada pela afeição e pelos carinhos constantes dos pais Eu tive isso apenas até os 9 anos de idade Um dia o luto marcou a nossa porta Minha mãe, após uma tarefa pesada da lavoura, sentiu-se mal Eu tive um pressentimento terrível E a fatalidade assinou esse pressentimento Minha mãe morreu e daí começaram todas as minhas amarguras Meu pai rapidinho arranjou outros amores e levou para o nosso lar Antes tão feliz e respeitável Uma mulher da vida fácil Eu senti a presença da intrusa de uma forma muito desagradável Aquela mulher de maus costumes dentro da minha casa Mexendo nos objetos que passaram pelas mãos de minha mãe Vivendo com os meus irmãozinhos Desde criança, meu amigo Eu comecei a ter as minhas fortíssimas preocupações Talvez tenha sido por isso que eu não tenho feito muita questão em seguir os homens de Lampião E embora muito criança, abraçar acidentada a vida do cangaço Depois que saí de casa, nunca mais soube dos meus Inclusive de minhas irmãs De minha família, só tem uma prima que vem aqui todos os domingos me visitar É a única a quem devo gratidão Porque o resto dos meus parentes Pago com a mesma indiferença Eu só não farei nada por essa boa criatura Que vem me acompanhando com a sua assistência por todos esses anos Se eu morrer ou ficar inutilizado Mais alguém luta pela minha liberdade Essa minha prima já escreveu até para o ministro da justiça E sei que ele pediu informações a meu respeito Mas eu calculo como sejam esses corredores de ministério O papel ofício entra por uma ponta branco E sai do outro lado mais negro que papel carbono Eu acredito mesmo que não tenha conseguido livramento condicional Porque o juiz se baseia mais nos pedidos que lhe fazem Algumas pessoas notáveis de queimadas Do que propriamente na lei e na justiça E isso eu sei de fonte limpa Que o povo de queimadas, inclusive os notáveis Continuam cultivando o mais injusto dos ódios Pela minha pessoa E o juiz atende mais a essas pessoas Do que aos sagrados interesses da justiça Eu quero que todo mundo saiba Que foram eles que me atribuíram a autoria dos crimes Cometidos nesse lugar E o público já está cansado de saber Através dessas reportagens Que tudo isso estão fazendo Por causa dos sete soldados Que foram assassinados e sangrados Pelos homens de Lampião E eu daqui das colunas do seu jornal Além de lamentar imensamente a infeliz situação Em que ficam os homens sem palavra Levando a minha acusação contra um homem O juiz que prometeu a minha prima que daria guia E até hoje não o fez Um juiz quebrar a palavra é uma coisa muito séria E principalmente quando o seu acusador Que se sente cheio de razões É um homem que pertence ao grupo de cangaceiros Chefiado por Lampião Senhor juiz, mais uma vez eu lhe digo Põe a mão na sua consciência Não ouça pedidos de coronéis ou influentes Vire as suas orelhas para o lado de dentro Afim de que o senhor ouça O que lhe diz a sua consciência Lampião, senhor juiz Realmente era um homem mau Sanguinário Assassino de muitas vidas Mas nunca um bandido daqueles Nem de parte nenhuma do Nordeste Sertanejos ou homens da cidade Afirmaram que Lampião quebrava sua palavra É, eu acho que é uma diferença tremenda Entre a toga de um juiz E o rifle de um bandido Essa minha súplica não vai apenas A justiça da Bahia Entrego-a a todos os juízes do país E quero que ela atravesse as paredes Do palácio do governo E chegue ao conhecimento do presidente da república Se o conselho penitenciário Órgão de autoridade reconhecida Acha que eu não mereço mais estar Entre as quatro paredes de uma penitenciária Porque o juiz alega ter perdido a minha guia Fazendo com que se prolongue a minha estada no cárcere Esquecendo-se que uma grande parte da minha juventude E uma outra da minha idade madura Foram justamente perdidas aqui Mais uma vez, senhor juiz Não ouça essa gente de queimadas Que até hoje quer fazer tradição da localidade Sobre a minha liberdade Sim, enquanto volta a ser que estiver preso Lembram-se dos sete soldados sangrados E lembrando dos sete soldados Lembram-se da localidade Isso é lamentável Toda uma povoação a querer fazer cartaz Às custas de uma vida Agora eu vou contar toda a odisseia que eu vivi Pulando de prisão em prisão Sendo espancado Passando fome Todas as espécies de castigos Me foram infligidos Tendo eu apenas 13 anos de idade Continua no próximo capítulo Se você gostou desse vídeo Deixe seu like E se inscreva no canal Cangasologia Imparcialidade E compromisso com a história cangaceira E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal